A Sabrina Barbosa, ela que tá ao vivo, direto do Hospital Universitário, onde graças a Deus o serviço foi normalizado. O serviço foi normalizado no Hospital Universitário, graças a Deus, eu tava muito preocupado com isso, porque eu conheço de perto o Hospital Universitário, é o nosso querido HU. Sabrina, é com você, Sabrina, bom dia! Tribuna Livre Bom dia, Bruno, bom dia nossos queridos telespectadores, exatamente, a gente tá aqui nessa sexta-feira pra dar essa boa notícia a todo mundo, que de fato a greve dos servidores aqui do Hospital Universitário chegou ao fim, após sete dias de reivindicações, uma dessas reivindicações seria o reajuste do salário e algumas contribuições a respeito dos profissionais que aqui trabalham nesta área. Por isso, nós vamos conversar agora pra saber como foi o diálogo e a negociação para que essa greve tomasse esse fim, com o Claudio Furtado, o Adriano Furtado, que tá aqui, que é o presidente, um dos coordenadores de toda a área do sindicato, dos funcionários, faz parte da coordenação e o Adriano vai explicar direitinho como foram essas negociações, o que que de fato o sindicato sentou com a direção toda da EBSER, com todas as equipes, pra dar um fim a essa greve que durou aí por volta de sete dias. Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Hoje, a negociação foi feita no TST, na sala de mediação, e uma das reivindicações da categoria era o reajuste salarial, as outras eram as cláusulas sociais. Essas cláusulas, uma delas seria contra os assédios dos trabalhadores, que estão aí com registros de adoecimento num volume muito alto, acabando aí, sobrecarregando os setores, né, e a gente já não tava mais aguentando. Então, a nível nacional, nós iniciamos as discussões, né, que todo ano tem que ter essa discussão do Acordo Coletivo de Trabalho, e nesse Acordo Coletivo de Trabalho nós tivemos alguns impasses, né, que nos levaram ao TST, que mediando essas cláusulas, pactuou conosco um GT, né, dentro da mediação, para tratar de outras carreiras que estão desvalorizadas, tá? No caso foram os assistentes administrativos e os técnicos em radiologia, certo? E isso culminou na greve, tá? Já não dava pra aguentar mais, nós aguentamos aí quatro anos, a pandemia, né, e o trabalhador gritou, o trabalhador falou, né, pra população ouvir que nós estamos adoecendo, tá? Nesse caso, Adriano, agora a gente tá vendo que tá retomando aí todos os atendimentos, tinha uma fila enorme aqui na frente, mas já conseguimos aí observar que o pessoal tá entrando na unidade, tá recebendo os atendimentos, como que tá sendo a logística desse retorno, já que a gente teve aí, em média, mais de 150 funcionários que retiraram aí, que estavam de greve, é isso? É isso mesmo. Ontem no TST, um dos fatores para que a greve, né, fosse suspensa, né, para que o ACT fosse assinado, era suspensão da greve, tá? Então, a gente optou, né, em votação por assembleia, tá, em fazer a suspensão da greve, todos os serviços voltam integralmente, e a categoria voltou ao normal no seu cotidiano de trabalho. Tinha também uma preocupação com relação, porque o HU, ele é referência em toda a Paraíba na questão da rede de obstetrícia. Como é que ficou durante as paralisações e hoje com o retorno, o que é que se espera e o que é que tem de esclarecimento à população sobre esse serviço também? Bom, o serviço de obstetrícia, ele hoje é um serviço muito sufocado, tá, com poucas funcionárias, inclusive a gestão está com o planejamento de fechar, tá, o posto de coleta à noite, tá, e a empresa já colocou isso em cláusula do acordo coletivo. Então, a gente vai ter que tentar resolver mais um impasse, né, que é entre a filial e a sede da empresa, em quem vai conseguir manter o serviço funcionando, porque a gente sabe muito bem que a mãe precisa dessa assistência durante a noite também. Mas, para a gente finalizar aqui, Adriano, então, de fato, voltam-se os funcionários, agora vocês vão tentar, na normalidade aqui, voltar aos trabalhos e continuar dialogando, é isso? Isso, a negociação continua, tá, nós temos aí carreiras para colocar os salários nivelados conforme o trabalho que eles fazem aí dentro do HU e volta tudo ao normal aqui para a população. Tá aí, obrigada, viu, Adriano, pelos seus esclarecimentos. Pois é, mostrando um pouco que aqui também tem, numa área externa do HU, uma filha de espera para aguardar enquanto tiver sol e chuva, o pessoal está aqui nessa tenda totalmente acobertado, em segurança, para garantir, porque como está retornando todos os atendimentos, é possível que uma procura maior de pessoas comecem a chegar aqui no HU, mas vão ter todo esse suporte aí garantido, não só pelos funcionários, como também pelo apoio da rede, para que essas pessoas que estão aqui chegando fiquem na fila de espera, numa maior comodidade a todo mundo, mas a gente já retornar aí, Bruno, dando essa notícia de que o HU volta à sua normalidade com os atendimentos depois de sete dias, onde os funcionários estavam em greve. É com você, aos estúdios. É, eu fico muito feliz em trazer essa notícia aqui agora, segura as imagens, por gentileza, mostrando, por gentileza, Gilmar Vieira, mostra aí o pessoal, começando o dia, iniciando o dia em busca do atendimento no Hospital Universitário HU. Primeiro, eu quero dizer que é compreensível que a categoria, que os profissionais de saúde do HU, eles possam estar ali lutando e reivindicando pelos seus direitos, é mais que plausível. Ao ponto em que a gente também precisa destacar a importância do HU para a saúde pública do nosso Estado. Não existe saúde na Paraíba se o HU não funcionar. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto o HU em junho do ano passado, que quando a minha mãe começou e iniciou o tratamento, nós fizemos literalmente o tratamento dela no HU, que não fica atrás de nenhum hospital particular de João Pessoa. Eu estou falando aqui para vocês porque eu conheço os hospitais particulares e conheço o HU. Inclusive, na época, estava ali, no momento bem mais crítico da minha mãe, a gente viu aquela possibilidade de fazer a transferência dela para um hospital particular. E foi quando, no momento, tanto os médicos de lá, como os particulares, que também eram meus amigos, falaram, Bruno, a gente vai só mudar de endereço, só tirar do local, porque o tratamento que ela está tendo no HU é o mesmo tratamento que vai ter no hospital particular. E o hospital HU, diga-se de passagem, nos últimos anos, vive uma nova história. O doutor Marcelo Tiziano, com a sua dedicação, com a sua equipe de trabalho, nos últimos anos eles avançaram muito. Mas claro que não dá para atender tudo, claro que não dá para fazer tudo, porque o lençol, o cobertor é muito curto, a verba é muito pequena. E os serviços do HU são serviços especializados, serviços caros, de doenças raras, que não dá para fazer tudo o que se quer. Mas nos últimos anos se avançou, mas precisa melhorar ainda mais, isso é verdade. Principalmente do ponto de vista do reconhecimento aos profissionais que aí trabalham, todos os profissionais, desde aqueles que trabalham no setor de limpeza, no setor de auxílio de qualquer tipo de serviço, na manutenção do hospital, em todas as áreas, na recepção, no apoio, em todos os setores do hospital, até chegar na mais alta instância, que é a instância médica. São profissionais dedicados, preparados, que trabalham com amor, mas que precisam desse reconhecimento. E isso não se resolve aqui, não se resolve no HU. É uma questão de Brasília. É uma questão do governo federal, que precisa ter um olhar mais atento para os hospitais universitários de todo o Brasil, incluindo o HU de João Pessoa. Não dá para deixar de fora, porque você não consegue fazer mágica. Gestão, se se faz com o quê? Se faz com recursos, se faz com investimento. E a saúde pública da Paraíba depende do HU. Se o HU fechar, meu amigo, parar, se o HU paralisar, meu irmão, só sabe quem procura, quem bate na porta, e a Paraíba todinha batendo na porta desse hospital, que eu vou falar para vocês, volto a dizer, a excelência de qualidade dos melhores médicos que você imaginar estão lá no HU. Os melhores profissionais de saúde estão no HU. Aqueles profissionais que você vai lá no Nossa Senhora das Neves, vai lá na Unimed, ele está lá também, no HU. Agora não dá para atender a todo mundo, porque o cobertor é muito curto. Então, graças a Deus, que bom trazer essa notícia aqui, que o HU está voltando depois dessa paralisação, suspensa depois desse acordo entre a categoria e a direção. São 6h38 agora na Paraíba, 6h38. Deixa eu...